Mário Sérgio Acertou agora Mário Sérgio, fala pra gente como é que tá a sua recepção, como é que tá sendo essa sua viagem aqui no exterior Legal, é... surpreendentemente muito boa a comunidade brasileira aqui A gente tem recebido muitos e-mails do nosso site dizendo por que a gente não vinha pra cá fazer shows e tal E se realizou agora E muita gente mesmo pedindo e pelos shows que nós temos feito, tá muito legal O pessoal todo curtindo, cantando tudo, todas as músicas, as expectativas estão cada vez melhores E eu acho que a gente volta aí rapidinho de novo pra mais shows aí Legal, e como é que é essa coisa de vocês serem assim, um dos pioneiros dessa coisa fundo de quintal? Como é que é essa satisfação pra vocês? É uma responsabilidade que a gente tem, né, de fazer o tipo de samba que a gente gosta de fazer Cada um tem um estilo O estilo que nós gostamos de fazer é esse estilo que a gente apresenta no palco, que a gente apresenta nas nossas músicas Que a gente apresenta nas nossas reuniões e tal A gente não vai pelo sucesso da mídia, a gente vai pelo que a gente gosta de fazer Essa continuidade do fundo de quintal tá esse tempo todo na carreira E essa coisa, essa turnê de vocês, vocês pretendem esplendir pra outros países, como Europa, Ásia? Com certeza, estamos esperando muitos contatos aí pra fora, pro Japão O Japão é uma capital legal pra nós Principalmente pra nós, que ficamos muito conhecidos lá E voltar pros Estados Unidos aqui, logo, logo, pra fazer outras cidades, outros estados Pra juntar mais a comunidade brasileira Até chegar no Médio Transpergado Claro, e se Deus quiser Amém Se Deus quiser, valeu Obrigado, obrigado Obrigado